Quero ver quando Kassab vai vir assistir a copa aqui nesse sofá Aí Kassab, já que você deixa tudo acontecer aqui nessa rua Vem aí, vem tentar passar aqui nessa calçada Ver se você consegue Tudo bloqueado Talvez passe aqui uma cadeira de rodas Ou então pela rua Olha aí, que beleza Ninguém faz nada A situação só está piorando O Almirante Marques Leão A rua que o Kassab não conhece Absurdo Olha aí Que beleza Onde a lei aqui não existe Aqui vale tudo Onde eu posso fazer? Onde eu não sei? Onde eu posso? Onde eu posso fazer? Obrigado.